Alô povo, como é que vocês estão aí rapaz? Tô meio gripado ainda, tô até meio surdo A gripe tá tão meio assim que eu tô surdo Falar pra vocês, eu nunca contei um caos Do Pedro Malazartes rapaz E hoje é o dia de eu contar um caosinho do Pedro Malazartes O maior vigarista do mundo rapaz Rapaz, dizendo ele que Pedro Malazartes, chegou um momento na vida dele Que ele tava passando uma dificuldade rapaz Tava tentando aplicar os golpezinhos dele Nada dava certo, mas nada, nada mesmo O negócio tava bagunçado Todo mundo conhecia ele, o mais conhecido do mundo Aí ele tava bem maltrapido rapaz Bem maltrapido, parecendo um mendigo assim Dentro de um barraco Aí diz que ele tava lá dentro desse barraco Bem desgostoso com a vida mesmo Ele tava mexendo com o jornal Aí ele pegou esse jornal, ele olhou assim Tava escrito Mulher da alta sociedade espírita Perde marido em acidente de carro Ele olhou aquilo, mulher espírita Rica Fazendeira Ué, e se ela acredita em espírito? Eu já tenho uma boa pra ela Ele ativou aquilo na hora Falou, nossa, já tem um golpe pronto pra dar nessa mulher Aí ele desceu Com as bandas do Minas Gerais lá Chegou na cidadezinha lá da mulher Adentrou o mundão lá Chegou na fazenda, bateu palma A mulher mesmo que saiu Na varanda da fazenda A mulher saiu, atendeu ele E ele lá todo maltrapilho A roupa véia, tudo sujo, esquisito E a mulher atendeu até meio com medo Ele falou Oi, dona A senhora é a fulana de tal? Ela falou assim Então, dona Eu vim amando do Alfredinho Seu marido que morreu Ela espantou Como assim? Não, eu vim amando dele Eu vim lá do céu Ele tá lá no céu com nós Mas, olha, do mesmo jeitinho que eu tô A senhora tá até espantada do jeito que eu tô Todo maltrapilho Sujo e fedido Ele tá quase pra pior lá pra cima Ele mandou eu descer aqui pra falar com a senhora Porque, olha Deus o livre Nós tá passando uma dificuldade lá Que não tem tamanho Até fome nós tá passando Ele não deu conta de vir Mandou eu Porque ele não dá conta nem de andar lá Nem voar não dá conta mais Tão fraquinho que tá E ele veio e mandou eu falar com a senhora Pra ver se a senhora pode ajudar ele Mandar uns mantimentos Um dinheiro Umas roupas Umas comidas Um trem pra ele A mulher ficou meio assim Mas falou Ah, deve ser verdade Não, calma aí Calma aí A mulher toda desesperadinha Calma aí Entrou pra dentro Pegou garrafada de leite Doce de leite Mel Umas latinhas de banha Carne de sol Carne seca Carne de sal Tudo que você imaginar na vida Botou num sacolão assim Entregou pro rapaz Roupa Pegou um imbornalzão de dinheiro Uma bolota de dinheiro assim Botou dentro do imbornal Pelo malazarte só olhando Feliz Já a cabecinha dele Matutando assim Entregou pra ele Ele falou Muito obrigado Eu vou entregar diretamente Pro seu marido Ele vai agradecer muito Ela falou Oh meu Deus Manda um abraço Pra Alfredinho Olha pra ele que logo Logo eu botar junto dele Aí o Pedro Malazarte Saiu Feliz Garbousca Aquele saco Cheio de dinheiro Mantimento Coisa Comida Roupa Tudo E saiu Aí rapaz Olha pra você ver A viúva Tinha perdido o marido Há pouco tempo E ela era muito rica Muito rica demais Da conta E ela já tinha casado Com o outro já Rapidamente E esse outro marido Dela Novo Tava nos pastos Mexendo com a mulona Mexendo nos pastos No gado Uma mulona Aceada Uma mulona Boa demais Nossa senhora Mulona preta Assim bonita Aí veio de lá pra cá Esse novo marido Dela Chegou na sede Apiou da mula Entrou na sede E a viúva Ricona Vem falar pra ele Oh meu marido O rapaz Veio aqui E tal Falar que meu marido Tá precisando de ajuda De isso Isso e aquilo Ele saiu Vai lá entregar Pro meu marido O homem não era espírita Como ela Falou Não Isso aí é o Pedro Malazarte Eu fiquei sabendo Que ele tá aqui na região Você foi enganada Minha mulher Não Deus livre Aí a mulher Ficou toda toda Braba Falou Não Vai atrás dele Que ele saiu Agora pouco Vai lá atrás dele O homem já montou O homem tava com Caso de esporona Já montou na mula E sapecou a espora Rapaz E vá A mula Era tão boa Mas corria Virado o Zé Até Na hora que ele saiu Parecia a fumaça De fogo Andando no meio do pasto Ele Pocotó 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 Chegou lá na frente Numa curva de nível Ele olhou assim Na frente aquela trouxa Cheia de trem Aí que ele meteu Esporna na bicha A mula Não botava nem os pés No chão Ela ia flutuando De tão rápida Que a desgrama Da mula tava Aí ele chegou bem perto O Pedro Malazarte Pressentiu aquilo Já pulou Varou a cerca Pulou dentro de uma moita O homem já desceu Da mula Amarrou a mula E já puxou o revólver E deu um berro Sai da moita Pedro Malazarte Sai da moita Que eu te peguei Em vez dele ficar quieto Ali esperar o Pedro Malazarte Sair Não Mas ele foi atrás Nisso que ele foi atrás Pelo Malazarte Dentro da moita Pedro Malazarte Deu um nega Correu pra estradinha Montou na mula Desamarrou a corda E sumiu no mundo A mula era ligeira Ele deu só um cutucão Na mula A mula já pulou 100 metros de profundidade Longe Lá na estrada E sumiu Aí o homem olhou Falou Meu Deus do céu Perdi a mula Nossa senhora Muito injuriado da vida Ele veio voltando De a pés Chegou na sede A mulher viu Que ele veio de a pé Só arrastando A espora Falou Ai meu marido Mas que que foi Cadê a mula Você veio de a pé Você não ia pegar o homem Não mulher Conversei direito com ele lá É verdade mesmo Ele vai levar Os mantimentos Para o seu marido Então eu falei Eu fiquei com dó Falei não Não vou deixar ele De a pé não Aí dei minha mula Para ele lá Mulher Será que não Como é que é isso aí Deve ser o seguinte Já que você não pode Vencer o inimigo Junte-se a ele Ajuda logo Deixa-se embora Não é não Ei bagunça Como é que é Vocês gostou do calzinho Bom Até que é bonzinho Vamos ver se eu conto Mais calos do Pedro Malazartes Não deu para contar Bem bem contado Porque eu estou Essa gripe minha Está esquisita Que o nariz Está congestionado E eu estou meio surdo E a cabeça Parece que fica pesada Estou tomando Um monte de remédio Trenheira Chá com açafrão Alho Limão Mel Tudo Mas está diferente Está esquisita a gripe Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa o joinha Até a próxima